Música A movimentação foi intensa desde o primeiro dia do liquido alagiado. Os lojistas já projetavam um aumento nas vendas em relação ao ano anterior. A gente nunca quer ficar assim no mesmo movimento, na mesma venda sempre do ano anterior. A gente sempre quer alcançar uma venda, passar um pouco, vender um pouco mais. Até porque a gente investe nisso. Com relação ao investimento nessa campanha, seu Luiz, comerciante há mais de 20 anos em lajeado, sabe da importância da promoção. Bem, nós temos uma expectativa de um crescimento de 7% até 10%. Porém, o que representa o liquido para nós dentro do mês, representa-se de 30% a 40% de faturamento. Segundo a CDL, esta é a liquidação mais aguardada pelo comércio regional. Todas as lojas estabelecidas na cidade de lajeado são convidadas a participar, associadas ou não associadas à CDL de lajeado. Claro que o associado sempre tem uma condição especial para participar, mas todas são convidadas. Nós temos 159 lojas participantes do Liquida Lajado 2011 e lojas estabelecidas no centro e em vários bairros, aí ao redor do centro e também um pouco mais distantes que estão participando. O Twitter e o site do Liquida Lajado estão bombando. Nós estamos com uma excelente participação dos internautas. Este ano, as promoções também foram divulgadas através do site e principalmente pelo Twitter. Quem retuitou o anúncio do sorteio concorreu a R$ 200,00 em vale-compras e pôde indicar dois amigos para receberem R$ 50,00 cada um. Roupas, calçados e brinquedos. Com descontos que vão de 10% a 70%. Aquece o comércio de lajeado no mês de fevereiro. Nos dias do Liquida, normalmente as vendas aumentam em 300%, o que é bom para desafogar esse mês de fevereiro, que realmente é um mês fraco para o nosso comércio.